Você está na cidade, Iron. Você é um agente especial da elite. Você tem que debaratar quadrilhas que agem na cidade, para subir na hierarquia da corporação. Só que, na corporação, existem alguns problemas também. A corrupção. Você, no decorrer do jogo, vai ter que resolvermos casos. Fazer uso do pacu. Vai ter acesso a várias tecnologias. Você é capaz de sobreviver nessa cidade, futurista?